No vídeo de hoje você precisa eliminar essas coisas da sua casa pra você começar 2024 com tudo organizado, prático, sem tralha, sem bagunça e sem estresse aí na sua casa. Bora! Se você não se inscreveu nesse canal, já se inscreva, já clique no joinha e já clique na sineta. Se você tem coisa parada na tua casa, clica no joinha. Clica, tô esperando. Você tem que pensar assim, ó, que se você não usou em um ano, no máximo dois anos, você não vai mais usar esse negócio. Você não vai mais usar esse produto que tá aí parado, essa coisa aí que você não usa mais porque você tá comprando outro. Ai, um dia eu vou usar, um dia eu vou usar. Não. Tá aí só acumulando pó, espaço e estresse na tua vida. Não, mas essa caixa velha aqui, esse liquidificador velha aqui não me traz estresse. Traz. Lá no fundo, vai somando, que traz estresse. Então hoje eu vou separar pra vocês aqui. A gente tem uma série completa de desapego e de organização, assim, de tirar, eliminar mesmo as coisas da casa. Eu vou deixar todos os vídeos aqui numa playlist pra você assistir depois. Hoje eu coloquei por cômodo, então a gente vai começar pela sala. O que você precisa eliminar na sua sala hoje? Bora! Eletrônicos. Ai, DVD, aparelho de videocassete, nem usa mais. Mas aquele som velho lá, que tá lá de madeira, uma TV quebrada, enfim, eletrônicos. Um videogame que não usa mais. Controle da TV que nem funciona. Eletrônicos aí da tua sala, que às vezes não estão na sua sala, mas estão enfiados em algum lugar, que fazem parte dessa categoria. Jogue fora, se estiver quebrado, ou doe pra alguém, ou venda, se estiver bom, venda. Faça um dinheiro. A gente vai falar muito sobre isso, de você fazer um dinheiro. E eu vou contar uma experiência minha e do Adria, nesse fim de ano agora de 2023, que a gente fez uma grana muito boa vendendo coisas. Outra coisa da sua sala? Pilhas, CDs, DVDs antigos, cabos velhos quebrados, aquele celular Nokia quadrado com a tela verde, que você nem existe mais, tá lá o cabo. Pra quê, minha filha? Nem tenha centrada mais nesta modernidade da vida. Quartos, o que você precisa eliminar nos quartos? Anota aí. Roupas rasgadas, roupas velhas, sapatos velhos, bijuterias velhas, quebradas, que você perdeu um brinco, que a correntinha já arrebentou, é biju, não tem mais o que fazer. Jogue fora, ou doe pra alguém aquele brinco que você não... Ai, não combina mais com o meu estilo, aquele brinco de pena que eu usava em 2005, que era super moda, gente. Joga, elimina, você não vai precisar usar aquilo, você não vai mais usar aquilo, se a moda vier daqui 20 anos, você compra outro porque você é próspero, você é abençoado, você é cheio de dinheiro, você é rica. Para de ficar guardando coisa velha aí. Joga fora o que tiver quebrado, não tem conserto, e elimina, ou vende, ou faz alguma coisa. Ah, por exemplo, eu tenho um colarzinho de ouro, eu tenho um anelzinho de ouro, eu não uso mais. Minha filha, manda no Ourives, manda derreter, faz um negócio bonito, um brinco que você gosta de usar, aquela correntinha que arrebentou que é de ouro, manda consertar. Roupas de cama, mesa e banho. Se tiver, você olha assim na luz, aquela toalha já tá assim, ou lençol transparente, mas não a peneira, doe pra alguém, ou venda. Se tiver rasgado, jogue fora. Minha filha, faça essa limpa nas suas... Ai, Cris, mas eu não tenho dinheiro pra comprar cinco toalhas de banho. Não tô falando isso. Estou falando, pega aquela mais velha, que tá rasgada, manchada, assim, horrível, né? Já tá desbotada, pega aquela e elimina ela. Daí você compra uma toalha, nesse mês. Vai comprando. Você vai ver que no fim de 2024, você vai tá com um jogo de toalhas novo. Do mesmo jeito de lençol. Você não precisa ter dez jogos de lençol na sua casa. Sabia? Se você não tem dez pessoas na sua casa morando, você não precisa ter dez jogos de lençol. Você pode ter três jogos de lençol pra fazer a rotatividade. Banheiro. Ah, meu Deus. Banheiro é o auge. Produtos vencidos, creme de cabelo, creme de corpo, creme de rosto, que já venceu lá em 2015. Antes da pandemia. Antes da pandemia, o treco. A gente tava vencido. Jogue fora, não doe pra ninguém. Porque é vencido, gente. Não pode usar produto vencido em nome de Jesus. Jogue fora. Produtos vencidos. Gilete. Sete giletes. Tudo sem usar. Tudo velha, enferrujada. Né? Sem afiar o afiado da lâmina. Já tá lá tudo cheio de mofo. Jogue fora. Você não precisa. Está usando uma gilete? Use uma gilete. Igual escova de dente. Ai, comprei uma escova de dente. Você sabia que você tem que trocar a tua escova de dente de 3 em 3 meses. No máximo de 6 em 6 meses. Então, quando você troca a escova de dente, você não precisa deixar a outra véia lá. Sabia? Você não precisa ter uma boca. Então, jogue aquela. Põe pra limpeza. Põe uma escova de dente pra cada banheiro pra você lavar. Lavar os cantinhos da sua casa. Pode pôr na lavanderia. Mas não precisa deixar no banheiro. Falta ainda dois cômodos e duas dicas aqui pra vocês. Mas antes, eu quero falar. Você sabia ou você já está participando do nosso grupo exclusivo de vendas de produtos que eu uso, que eu amo? Eletros, organizadores que a gente ama, móveis. Tudo com preço maravilhoso. Nossa equipe inteira fica caçando promoções incríveis pra ajudar vocês. Então, se você não faz parte desse grupo do WhatsApp, eu vou deixar o primeiro link aqui pra você participar. Lá, todo dia você recebe ofertas diferentes. Não tem bom dia, não tem a flor do dia. Você saindo de dentro do ovo da galinha, com a foto. Não, não tem essas coisas. É só link. Você vai lá, clica. Nossa, é preciso de um liquidificador. Preciso de um ventilador. Preciso de um aspirador. Um organizador de acrílico. Tem lá, tá? Tem muita coisa legal. Então, eu vou deixar o link aqui pra vocês. E por falar nisso, por que eu tô falando desse grupo? Porque quando a gente, ano passado, fez a nossa mudança de Ponta Grossa pra Curitiba, não tinha como colocar uma casa de 300 metros quadrados pra um apartamento de 78. Não tinha, né? Não tem como. Então, a gente vendeu muita coisa. A gente vendeu eletros, móveis, organizadores, tudo que vocês possam imaginar, a gente vendeu. E aí, a gente fez uma grana muito boa e a gente comprou tudo novo. Então, a gente comprou, que vocês viram, o rack, o buffet aqui da sala. A gente colocou armário na cozinha, a gente comprou outros eletrônicos, a gente comprou muita coisa legal com o dinheiro da venda dos produtos que iam ficar parado. Então, essa é uma dica muito boa. O próximo cômodo é a cozinha e a lavanderia. Pelo amor de Deus. Abra os seus armários da cozinha e veja. Tem eletrodomésticos velhos, quebrados, que você não mandou consertar desde 1905. Você tem lá potes velhos, rasgados, feios, furados, tudo sujo, manchado de coisa. Embalagem de requeijão, de margarina, de sorvete. Você tem umas embalagens pra você guardar, pra você doar comida pras pessoas, tipo, né? Porque alguém bate lá. Ou você mandar um bolinho pra pessoa não mandar dançar tapoer. Beleza. Tô dizendo daqueles potes, assim, a pessoa faz coleção de potes, guarda as comidas. Gente, tem pote de R$1,50, tem aqueles 10 potes por R$10. É muito barato. Então, economiza pra você comprar coisas novas. Outra coisa também na lavanderia. Baldes, vassouras velhas, esponjas velhas, pano, trapo. Pega camiseta e faz um pano. Gente, não. Vamos eliminar isso na nossa vida. Antigamente, não existia nas nossas mães, nossas avós, não existia essa diversidade e essa praticidade e o preço bom, que era um pano de chão. Então, não tinha. Era aquele trapo mesmo que a gente tinha que usar. Hoje em dia, minha filha, um pano de microfibra custa R$2,99. Entendeu? O que vai durar muitos anos aí. E é bonitinho, é lindinho. Agora, trapo de pedaço de camiseta, de shorts, de me... Pelo amor de Deus. Elimine isso da tua vida. Você tá fazendo essa lista aí de coisas pra você comprar? Ó, só tô vendo. Mais uma coisa da cozinha. Louças trincadas e quebradas e rachadas. Eu tô eliminando essas coisas aqui da minha casa. Eu nem trouxe muita coisa, eu doei. Claro que, né, que tipo, você não doa coisa quebrada, mas assim, ah, às vezes não faz parte do conjunto, quebrou tudo, sobrou um pratinho, tá bom um pratinho, doa pra alguém. Entendeu? Ou não, você tem um jogo lá bonito, nunca usou, não faz parte mais do teu estilo, venda, se tá tudo engordem, e é isso. E o último é garagem. Peça de carro. Ferramenta véia, quebrada, enferrujada. Coisas de praia, guarda-sol, cadeira, aqui tá quebrada, enferrujada, cheia de areia, daquela praia que você foi em 1995. Sabe, essas coisas assim que você olha na tua garagem, já dá até um desânimo. Resto de material de construção, tinta seca. Você guardar um pedaço da lojota, um pedaço da cerâmica que você colocou na tua cozinha. Sempre é bom guardar um pedacinho, porque às vezes precisa fazer uma coisa, uma infiltração. Mas você vai lá organizar bonitinho. Agora, resto de cimento seco, resto de tinta seca, lata de coisa de não sei o que. Minha filha, não, já tá seco, não dá pra usar. Tá fedendo, uma vez a gente foi abrir uma lata de tinta, né amor, que tava lá uns anos. Tava fedendo podre, podre, água podre. Sabe aquela coisa nojenta? Esgoto, tava fedendo esgoto. Não vai usar. Joga fora, não precisa. E sabia que se você fez uma boa construção aí e você tem restos de material de construção, tem empresas que compram esses restos de material ou você pode doar também pra alguma ONG. Então faça isso, faça essa limpa. Pare de acumular coisas na sua casa. O que eu mais recebo no canal é, Cris, não tenho espaço na minha casa, não tenho dinheiro pra comprar organizador, eu me estresso porque tem muita coisa. Começa a eliminar, papelzinho, flyer de mercado, daí você tá guardando lá na sacola, dentro das coisas, dentro dos armários. Jogue fora, você não precisa disso. Conta aqui pra mim o que você precisa urgentemente começar nessa limpa pra você eliminar da tua casa, que eu quero saber aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, participe do nosso grupo e me siga nas redes sociais. Amo vocês, um beijo, fiquem com Deus, tchau. Amo vocês, um beijo, fiquem com Deus.